Música Bem-vindo a Mari Floresta Música 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 Mari Floresta é um desafio muito grande E eu acho que é uma aldeia de vanguarda E uma aldeia de muito futuro Porque o português é a língua do futuro Uma língua que até pouco tempo não havia interesse Muito interesse em se falar em outros lugares do mundo Eu acho que Mari Floresta é o acampamento melhor Porque eu tenho amigas aqui Os canselheiros são muito, muito bons E a comida é melhor E eu gosto como eu posso aprender a língua Mas não preciso ir ao país Ou abrir o textbook Eu adoro trabalhar aqui É muito divertido Fazemos muitas atividades divertidas E culturais também Como capoeira Como danças tradicionais Cantamos em português Música do Portugal Música do Brasil Até temos uma dança Como uma música da Angola Que é muito legal também Mas a parte que eu mais gosto É ver como os aldeões crescem E realmente aprendem a falar e comunicar Em português Porque eu realmente acredito Eu acredito na imersão Como método para aprender uma língua Porque é muito melhor aprender aqui Na imersão Quando você realmente vive em português Do que aprender em uma sala de aula Que sempre você faz o que puder Mas aqui você realmente aprende mais E consegue comunicar bem em português Embaixo, direita, esquerda Mau é um peixe? Quem é? Mau é floresta É muito divertido Eu aprendi muito aqui É muito legal E aí Música